E aí DJ Rodrigues SP Corralho Moleque é brabo mesmo Eu só queria que abagasse tudo Eu gosto disso do Spence Vocês sabem o hino E tem o que falar na mídia Vem mamando um Depois mamando outro Um de cada vez até mamar Um ponto de novo Vem mamando um Depois mamando outro Um de cada vez até mamar Um de cada vez até mamar Um de cada vez até mamar Um ponto de novo Que eu manda sentado Senta Eu manda chupar Chupa Parabéns novinha Você tá melhor que tudo 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 Eu manda sentado Senta Tenta Tenta Eu manda chupar Chupa Chupa Parabéns novinha Você tá melhor que tudo 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 Eu só queria que abagasse tudo Eu gostaria de suspense Vocês sabem o hino E tem o que falar na mídia Vem mamando um Depois mamam o outro Um de cada vez até mamar Um ponto todo Vem mamando um Depois mamam o outro Um de cada vez até mamar Até mamar Um ponto todo Vem mamando um Depois mamam o outro Um de cada vez até mamar Um ponto todo Eu manda sentado Senta Eu manda chupar Chupa 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 Parada de novinha, você tá melhor que puta